Nós somos Iris e Joy, nós somos viajantes de bicicleta. A gente já pedalou mais de 11.500 quilômetros pelo Brasil e agora a gente está em Manaus, no estado do Amazonas. Mas para chegar até aqui a gente veio de barco desde Belém, só que é claro que a gente veio trazendo a nossa bicicleta, que é o nosso meio de transporte. E aqui na cidade de Manaus a gente está tendo a oportunidade de visitar uma fábrica de bicicleta, porque apesar de a gente viajar de bicicleta há mais de seis anos, a gente não sabe como é feita uma. Então para a gente é uma experiência inédita. A gente está muito empolgado. E agora a gente vai visitar a fábrica da Sense Bikes. Bora? Fala pessoal, bom dia. Sou o Flávio Leal, conhecido como Flávio Chatão. Estou aqui na fábrica 1 da Sense Bike, que eu vou estar apresentando aqui um pouco do nosso dia a dia aqui. Beleza? Tamo junto, vamos para dentro. Essa é a fábrica onde se produz todos os quadros de alumínio, especificamente, tanto da Sense quanto da Swift Carbon. Tudo começa aqui, a mágica começa aqui. O insumo é recebido da China, né? Depois ele é separado, ele vai para esse setor aqui que já começa a ganhar a conformação, os cortes específicos. Eu vou poder te mostrar algumas máquinas aqui que vão vivenciar a essência da bike, né? O insumo são as partes que compõem a bicicleta. São os tubos, chainstay, seatstay, top tube, down tube, gancheira, cabeçote. Depois disso vai para esse setor aqui, que é o setor de preparação. Esses primeiros cortes aqui, eles vão fazer a conformação, que vão garantir a geometria da bicicleta. Todo o tubo que a gente recebe da China, ele passa pelos primeiros cortes e logo em seguida ele é gabaritado nesse desenho. A qualidade, a prova, e logo em seguida eles vão para o próximo passo. Aqui a gente garante o tamanho específico da geometria da bike, conforme o desenho. Começando o seu pontapé inicial, né? Aham. Está ganhando vida. Que maneiro! Aí aqui, solda? Aí depois a gente passa para a conformação. Depois que os tubos são liberados pela preparação, ela vai para o setor de brasagem, onde que é conformado, né? E colocados os guias de brasagem, que vai para a manhola, guia de cabo, guia passante. Logo em seguida é feita uma lavagem. Essa lavagem é para garantir a soldagem da bike, para ter uma penetração melhor na solda. O processo de lavagem, ele acontece antes da solda, para ter uma fusão melhor da solda. Que legal a banheirinha de bicicleta. O furô com espuma e tudo. A sequência da produção é preparação, brasagem, lavagem. E agora eu vou te apresentar a solda. Aqui é o setor onde a bike começa a ganhar vida, né? Todo o quadro que é conformado, ele começa a ganhar vida no setor da solda. Onde que ela vai garantir o alinhamento da geoletria. Onde vai garantir ângulo, posicionamento, centro de gravidade. E aí cada material vai ter um peso diferente também? Todo quadro tem um peso diferente. Tanto é que são vários modelos de bicicleta que a CENSE produz, né? é legal! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No trilho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto